Eu vou passar merecimentos, meu amor Eu vou passar merecimentos, meu amor Eu vou passar o mesmo e nos matamos outra vez Por que não me deixas que me falla por um tempo E sem dizer-me que há um momento Te vas agitar de la vida sem amor Mas me deixas de dizer-me que te quero Que o amor é a única coisa que eu tenho E me vou de um lado por um tempo Eu me deixo de ver Tempo para poder curar maestras heridas Tempo para empezar de nuevo Tantas vidas Tempo para saber se tu me necesitas Tempo para saber se tu me necesitas Oh, Melody, I come true.